Estamos aí com o bate-papo, o salão, quer dizer, estamos na minha casa. O que vocês têm a dizer, meus amigos? Eu não faço tudo isso. Boa! É que... Me pagaram fechar aqui. Então... E já está acabando a hora, a minha casa vai ser maior. Então... Bom, o Sol me falou que ia ter 50 mulheres gatas, aqui. Eles também olham pra casa. Entendeu? Você é uma menina bonitinha ali? Bonitinha. Que é uma... Não, lindinha. Lindinha pela rua. É... E tipo assim... Eu gosto muito dele, tá? Principalmente quando ele me cresceu em milho. Ele não me cobre. Agora você... Agora pergunte o valor. Dois caras estranhos. Dois caras estranhos. Estou muito feliz de estar aqui nesse batizado. Ah... 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 Estão criadas em um pedaço em um minuto da Coloma. Ah... 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 Nó... Oh, Alex, essa aqui é essa aqui para a sua mamãe. E essa aqui para a sua filha e me cadê? Essa aqui é uma coisa boa. Deixa's demorar. Deixa's demoração em música. Ela é de música mesmo. Deixa você ficar aqui. Deixa esses dióxos a coordenação. Parabéns! 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 O que você tem que ser capaz de nos alomejar O que é a minha vida? A minha vida faz a vida acontecer Eu só brinco por você O presente é bom Esqueci de trazer Parabéns Parabéns! 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 É hora, é hora, é hora, é hora, é hora, é hora. A-C-I-O, S-A-C-I-O, S-A-C-I-O, S-A-C-I-O. Vai, Sassinho. A melhor parte. O senhor vai ser apreses e claro! Cosa, que era a morte e o amor? De tramação, de tramação. De trama, de expor, de tramação, De tramação, de tramação, de tramação. Vai! Boa Fech-toi Tres Mais Né? Nossa! Quase, ó! Fá! Quase, ó! Tá! Fá! 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 Valeu, gente! Ó! Fá! 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 A CIDADE NO BRASIL Como é que foi? Aí, e disso. Aí vai. É esse momento de trilhar. Ela tá ouvindo talvez! A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? 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 O que é isso?